Três foragidos da justiça foram presos graças à ajuda de um feiticeiro no Quênia. E aí, eu sei que você vai se questionar, mas três, a bruxaria não é só para coisas malvadas, não é só para destruir os outros? Teoricamente sim, a bruxaria é coisa do diabo, mas este caso aí é um caso muito raro, minha família. Só que existem alguns bruxos no Quênia que são considerados como curandeiros, pessoas que curam. E aqui em Angola também tem algumas pessoas que podemos considerar também como curandeiros, como por exemplo os sobas, há quem diz que são bruxos do bem, mas eu opto por dizer que eles são apenas autoridades tradicionais do país. E você? E eu sei que neste momento ficaste um pouco confuso, curandeiro, resolvem coisas misteriosamente, e ah, eu também fiquei confuso, mas este caso aconteceu no Quênia, e lá acontece muita coisa. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui que fala para vocês, o vosso boi Henrique Estresse, para mais um vídeo do nosso canal pessoal, quem não tem inscrito, subscreva no canal, e deixe o seu like porque é muito importantíssimo, e ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo. Depois de eu publicar vários casos sobrenaturais, comecei a receber várias sugestões de vídeos relacionados a esse tema. Um dos inscritos daqui do canal sugeriu para mim falar sobre um caso que aconteceu no Quênia. Eu achei o caso muito, mas muito estranho. Um feiticeiro, ou bem dizer, um curandeiro do Quênia, ajudou a polícia a apreender três foragidos da justiça, três pessoas que estavam a atormentar as pessoas de uma certa localidade no Quênia. Eu decidi investigar muito bem o caso, minha família, e descobri que este mesmo caso inédito foi publicado na conta oficial do Twitter da Unidade de Investigação Criminal do Quênia. É como se fosse o FBI da América, a Polícia Federal do Brasil e o SIC de Angola, minha família. Então, me pareceu um caso muito sério, onde a Unidade de Investigação Criminal do Quênia publicou o mesmo caso, aí deu para ver que não é um caso inventado. Em 2022, um fazendeiro do Quênia foi até uma esquadra policial denunciar que na sua fazenda estavam sempre ali a roubar, animais desapareciam, muitas coisas da fazenda estavam a desaparecer misteriosamente. O fazendeiro estava totalmente cansado de perder muito dinheiro. Então, foi lá, fez a queixa e falou, encontrem só essas pessoas que estão a desgraçar aqui o meu negócio, porque eu já não aguento mais. E a polícia começou a investigar. A investigação estava muito difícil e a polícia pegou o caso e transferiu para a Unidade de Investigação. Investigaram, 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 mas não estavam a conseguir completamente nada, porque os ladrões eram tão bons que não deixavam vestígios onde eles passavam. E o fazendeiro, cansado da Unidade de Investigação do Quênia, decidiu optar por uma outra via. Ele viu que não é pá. A polícia está a demorar para solucionar este problema. Dias, meses, nada está a ser feito. Eu vou ir naquele senhor que falam aí, que resolve tudo aqui na banda. E foi isso mesmo que o senhor fez, minha família. O fazendeiro optou por contactar um curandeiro, bruxo, que costuma resolver muitas coisas lá no Quênia. E o fazendeiro também chegou para lá e explicou o problema no curandeiro. E o curandeiro bruxo foi na fazenda do senhor, fez aí alguns rituais macabros, satânicos, creio eu. Fez aí algumas dancinhas misteriosas aí. E disse, Fica calmo. Daqui a dois dias, dois dias, os próprios ladrões vão vir se entregar. O fazendeiro, achou que fosse apenas falácia, disse, Epá, eles próprios é quem vão se entregar. Relaxa, papoito. Eles próprios é quem vão mesmo se entregar. Você fica só na tua casa, conta só apenas dois dias, eles vão vir se entregar. O fazendeiro ficou admirado. Claro, mas confiou na palavra do Quimbandeiro. Adivinha o que aconteceu, minha família. Depois dos dois dias, os ladrões se entregaram e tudo foi filmado. Amém. 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 Podem ver o vídeo. Esses aí são os ladrões a se entregar, minha família. A população toda admirada com a situação. E eles se entregaram com alguns animais e eles roubaram. Daí, minha família. O vídeo é curto, mas deixa claro que o caso parece muito verídico. Os bandidos disseram que foram atacados por abelhas e as abelhas não davam sossego a eles até que eles resolveram se entregar. Parece que o ritual que o curandeiro bruxo fez atormentou os ladrões, o Quimbandeiro mandou para eles muitas abelhas e essas abelhas atormentaram a vida dos ladrões. E eles entenderam que não. A casa caiu e se entregaram mesmo, minha família. Epá. É estranho, né? O que deixa este caso com cara de realidade e não de ficção é porque o DCI Quênia é quem publicou o caso. E vale realçar que este DCI é semelhante ao FBI e a Polícia Federal Brasileira e o CIC de Angola, minha família. Só para nós ter noção que é uma instituição mesmo do governo do Quênia. A pergunta que fica é existe ou não existe magia ou ofensaria do bem? Minha família, na minha humilde opinião, eu acredito que não existe bruxaria do bem. bruxaria é bruxaria e bruxaria nunca será uma coisa do bem. É uma coisa do diabo. E aí você pode me dizer mais stress. Então, os soba também são do diabo porque eles também fazem algumas coisas misteriosas. Epá. Aí é um caso um pouquinho complicado porque eu não vejo os soba como se fossem os bruxos, ok? Eu acho que eles são autoridades tradicionais. mas pode ser que existem alguns sobas que mexem com coisas sobrenaturais que vão além daquilo que podemos considerar de normal, minha família. Como também pode existir sobas que só são mesmo autoridades tradicionais que não mexem com coisas sobrenaturais, não mexem com coisas fora do comum, são apenas sobas e fazem alguns rituais normais, africanos, que não envolvem nada de sangue, coisas normais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não acredito que existe feitiço do bom. Eu acho que não. Eu acho que feitiço é feitiço e feitiço nunca será uma coisa boa. O bom mesmo é você ser da paz. É você ser de Deus. Aí sim é de bom. Epa, talvez estou errado, né? Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acredita que os sobas mexem com coisas sobrenaturais? Todos os sobas são demônios? Ou são apenas mesmo autoridades tradicionais como nós todos conhecemos? Vale realçar que muitos sobas resolvem esses casos de bruxaria em algumas comunas, minha família. Quando alguém é acusado de feiticeiro, os sobas entram em ação e fazem aí alguma coisa para solucionar o caso. Epa, aí fica complicado, minha família. Eu acho que brevemente também vamos fazer um vídeo a falar sobre os sobas, porque recebemos aqui muitas mensagens de pessoas a perguntar, mas soba é o quê? São mais e mais pessoas brasileiras a se questionarem sobre isso. Então eu acho que vou investigar um pouco sobre os sobas para entender também a origem. Enfim, família, ok. E quem entende um pouquinho sobre os sobas, tem um conhecimento muito além, até porque não há muitos artigos sobre os sobas na internet. Pode me contactar aqui no WhatsApp e vamos conversar, vamos conversar. Então, minha família, este foi o nosso vídeo de hoje. Um caso inédito que aconteceu no Quênia, onde um curandeiro bruxo solucionou um problema que a polícia não estava a conseguir solucionar, minha família. Epa, a pergunta que não quer se calar. Existe bruxaria boa ou não? Eu acho que não vou mudar de opinião, minha família. Não existe bruxaria boa e quem pode nos auxiliar para resolver os nossos problemas é apenas Deus. De uma forma justa, de uma forma normal. Então, por isso, quem acredita em Deus sempre diz eu entrego tudo nas mãos de Deus. Mas isso não quer dizer que você vai ficar parado, né? Você também vai se mover, mas vai entregar tudo nas mãos de Deus para Deus te auxiliar. Ok? Então, minha família, se você gostou deste vídeo, por favor, deixa o teu like, comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa o que estamos a dizer agora. Estamos por aqui, família. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti